Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tal de Recreação, venho hoje com mais uma sugestão de brincadeira, espero que vocês estejam brincando em casa, fazendo as atividades que os instrutores vêm passando para vocês e espero que vocês estejam gostando também. Então hoje nós vamos vir com a sugestão da brincadeira da torre, correto? Então, o que nós iremos precisar? De um dado ou se não, seis tampinhas, ok? Seis tampinhas e copos para fazer a torre, correto? A torre sempre vai ser assim, está uma em cima da outra, não tem colocar um do lado do outro, é ver o que consegue um em cima do outro, ok pessoal? Os copos e eu cortei quatro quadradinhos aqui, desculpa, seis quadradinhos de cartolina, certo? Que vai ser a base da pirâmide, correto pessoal? Então, pode ser outro papel, tá? É que eu estou usando a cartolina, pode ser um papelão, correto? Pode ser alguma coisa assim, então eu vou explicar. O meu dado, eu não tenho dado, correto? Então eu peguei seis tampinhas, correto? Agora, nós iremos contar, de um a seis vai ter que dar, né? Esse lado, tá bom? O que tem o azul mais escuro aqui no meio. Então o que eu faço com o dado? Eu pego a seis e jogo. Ó, deu um, ó. Um. Ó, o resto caiu tudo virado. Virado, virado. Entendeu? Ó, esse virado. Entendeu? Então, um. Então o que eu tenho que fazer? Um. Fiz um ponto pra mim, que eu tive a sorte de ser um só. Ok? Então eu vou explicar pra vocês. Então vamos lá. Agora, então eu pego as tampinhas, né? E jogo. Ó, nenhum. Ó lá. Deu um de novo. Então, essas tampinhas aqui nós vamos fazer do lado ao contrário. Vai ser desse lado. Tá bom? Vai ser o desse, ó. Não vai ser mais desse daqui, não. Certo? Essas tampinhas meio ao contrário. Então, eu jogo. Ó lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então eu tenho que fazer com uma cinco. Entenderam? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então eu tenho que fazer com cinco, ó. Ó. Um. Ó. Coloco o pedaço de papel lá que eu arrumei. Coloco o próximo. Dois. Correto? Dois. Dois. Três. Vim. Quatro. Eu vou errar. Errei. Ah. Errei. Passei a vez pro próximo. Correto? Passou a vez pro próximo. Aí é a vez do outro jogar. Correto? Aí vai pegar os dados. O dado, né? O de vocês. Jogar. Olha lá. Deu cinco de novo. Correto? Então, vai ter que fazer o cinco. Fazer o cinco de novo. Um. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Último. Um. Cinco. Então, consegui a cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um a zero pra mim. Então, o primeiro errou, né? Que não conseguiu. o ponto pro segundo. Pro lado de cá. Que ele conseguiu. Ok, pessoal? Aí vamos de novo. Vamos lá, hein? Então, deu um, dois, três, quatro. Agora é esse lado aqui que monta, né? É esse lado aqui que monta. Então, é um, dois, três, quatro. virou mais pra lá esse daqui, tá? Então, vamos trazer pra cá. Então, quatro. Agora, é esse daqui, né? Um, quatro, hein? Vamos ver. um, dois, um, dois, três, quatro. quatro. Um, dois, três, quatro. Ponto desse, aí passa a vez pro outro. Entendeu? Se errar, deixar cair, já é a vez do outro. Ok, pessoal? Aproveitem bastante aí, brinquem bastante. Um abraço, pra ser tal. Tchau. Obrigado.